Tá vendo? E olha, sabemos que muita gente toma energéticos e com frequência, né? Principalmente em festas, naquele pós-balada pra conseguir ficar acordado, enfim. Será que isso pode causar algum problema mais sério pro organismo? Quem vai conversar com a gente hoje aqui é a Franciele Vazata, ela é nutricionista, sabe tudo e sabe tudo de energético também, já me falava. Na verdade, é uma coisa relativamente nova, né Fran? Mas que tem sido muito consumida. Então, pra começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, né? Qual que é o risco de consumir demais esse tipo de bebida? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Na verdade, aumentou muito o consumo, assim como aumentou o comércio também, né? A gente hoje já encontra várias marcas e tipos de energético. Respondendo a tua pergunta, Bruna, energético, ele acelera os batimentos cardíacos. Então, a gente tem que deixar bem claro que portadores de hipertensão arterial ou doentes de alguma patologia relacionada ao coração, devem evitar o consumo de energético. Ele é um estimulante. Então, ele estimula a circulação, a circulação aumentando, estimula a oxigênese cerebral e por isso que a gente fica mais atento, mais pilhado. E tem muitos jovens, inclusive, que fazem a combinação do energético com o álcool ainda por cima, né? O que é muito pior. O que é pior ainda, porque o álcool, ele também atua a nível de sistema nervoso central e o energético também faz isso. Na verdade, é a composição do energético, né? Que ele é a base de taurina, que é um estimulante, ou cafeína, que é outro estimulante. Sem contar, eu estava pensando aqui, né? Claro que a maioria de nós já tomou, já consumiu energético, mas tem alguns tipos, algumas marcas, enfim, que você vê o líquido, ele é fluorescente, né? E aquilo depois, até, eu já tive dores de estômago depois de consumir energético, porque eu sou uma pessoa que tem muito sono, então, para eu ficar acordada é muito difícil. Então, uma certa ocasião, eu tomei energético, senti dor de estômago, ele pode também fazer mal para o estômago, Fran? É porque ele é uma bebida forte, ele é uma bebida gaseificada, então, para quem tem sensibilidade, sim. O problema é o uso do energético, a forma como que as pessoas fazem o uso. Que nem você relatou, ah, teve um episódio que eu precisei tomar, ele realmente é um estimulante se você precisa aguentar. Agora, como comemoração festiva ou bebida da noite, não vale a pena, porque além de causar vários danos associado ao álcool, é maior ainda, e energético é super calórico. Ah, é? Não vale a pena. E, então, tem mais esse fator, quer dizer, se você tomar muito energético, ele pode te engordar. Engordar. Olha só que loucura. Agora, tem alguma coisa, assim, natural, né, Fran, que a gente poderia substituir essa bebida para se sentir um pouco mais disposto, vamos dizer assim, no dia a dia, enfim? Então, para disposição, não para utilização de noite, a gente recomenda muito o pó de Guaraná, o próprio café, café sem açúcar, ele é um... apresenta uma quantidade de cafeína e ela é energética, ela é estimulante. Açaí, açaí é um bom energético porque combina a composição nutricional da fruta mais o xarope de Guaraná, então, por isso que ele é considerado energético também. Fran, a longo prazo, né, o consumo do energético, assim, conheço pessoas que tomam todos os dias, né, durante o dia, inclusive, né, para aguentar e tal, e como tem um gostinho de refrigerante, refrigerante, a longo prazo, o que isso pode trazer de prejuízo mesmo para a saúde? Primeiro, a dependência, porque daí você já fica tão acostumado a sentir aquela sensação e estar disposto em função da bebida, então, acaba tendo a dependência que daí você não consegue ficar sem. E como ele é um estimulante, ele está forçando o teu organismo a trabalhar num ritmo que não é natural dele, né? Você está estimulando um ritmo que não é seu. Então, é melhor para a disposição você fazer a prática de uma atividade física, consumir alimentos mais leves, não tão pesados, então, ah, preciso trabalhar a tarde toda, vou me alimentar de forma mais leve, que isso também vai me gerar energia e disposição. Quando você fala do exercício físico, daí a pessoa pensa assim, ah, mas vou fazer exercício para ficar disposto? Eu tenho que estar disposto para fazer exercício, mas na verdade uma coisa leva a outra, não leva? Uma coisa leva a outra, conforme você vai melhorando tua resistência e tua aptidão física, você vai ficando mais disposto. E aí não... Por liberação hormonal, né? Que a gente libera, produz quando está na prática da atividade. Sem contar que se você for observar e ler ali no rótulo, é pura química, né, essa bebida? É só química. Taurina é um composto orgânico fenólico, cafeína também é, e aí tem acidulantes e corantes, né? Na verdade ele é um composto químico que dá o estímulo. Porque aí tem gente que acaba consumindo, dizendo, não, então eu vou consumir um que é zero açúcar ou qualquer coisa assim, mas só em termos de açúcar mesmo, né? Porque de qualquer forma ele é um composto altamente artificial. Artificial. Não vai ter benefício nenhum naquilo ali. Nutricional não. Não, só mesmo a questão da disposição ou de ficar acordado. E até às vezes pode dar um efeito retardado, né? Quer dizer, pode jogar lá pra frente, na hora que você quer ficar acordado, você não fica. E depois você quer descansar e não consegue mais dormir. E não consegue, porque ele provoca agitação. É, o ideal é não tomar sempre e não ficar dependente, né? De nada, na verdade. A gente tem que ter o equilíbrio e não ser dependente de nada, a ponto que vá te causar algum dano. Então você tomar de vez em quando, ou não misturar com álcool, isso a gente tem que deixar bem claro, que não é legal misturar com álcool. Mas tomar com moderação não vai causar nenhum dano. Desde que não tenha nenhuma patologia das que a gente já citou no começo. Tem que ficar de olho. E até porque muitos jovens que têm algumas patologias nem sabem, né? A gente tem uma certidade que a gente não faz um acompanhamento cardíaco e nem sabe. Às vezes exagera no consumo aí e pode fazer mal. Fran, obrigada pela nossa conversa. Obrigada a vocês. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Até mais.